A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio, seja bem-vindo ao nosso canal Adevarzia. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, porque mais uma vez o Senhor tem sido bom conosco. Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. De poder servir ao Senhor. Eu não sei se você já conseguiu fazer isso hoje. Se você nesse culto já conseguiu entregar o seu louvor ao Senhor. Já conseguiu viver esse culto. Isso é muito bom, irmãos. Se não, tente a partir de agora fazer isso. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos. No mesmo texto que nós meditamos no domingo passado. Se você se recorda, abra sua Bíblia comigo. Quem estava domingo passado aqui, irmãos? Quem lembra? Oh, Jesus tem misericórdia. Primeiro livro de reis. Se não lembro o texto que eu li, quanto mais aonde eu pedi para ler em casa. Mas vamos passar para frente. Primeiro livro de reis. Capítulo de número 11. Glória a Deus. Vamos meditar. O texto diz o seguinte. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Anomitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não case com elas. Nem casem elas com vocês. Pois perverteriam o coração de vocês para seguirem outros deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha setecentas mulheres que eram princesas e trezentas concumbinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguirem outros deuses. E o coração dele. Essa é uma parte do texto que me chama a atenção. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus. Como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre a vida deste homem, Salomão. Eu acho que eu não consigo chegar até o fim do seu reinado, a sua morte e a sua sucessão. O seu filho que o sucedeu. Mas se nós conseguirmos esmiuçar um pouquinho sobre Salomão hoje. Entendermos e conseguirmos aplicar isso. A nossa vida eu já me dou por satisfeito. A Bíblia nos mostra homens que foram extraordinários. E que tiveram um fim ruim. E a Bíblia mostra homens que começaram ruim. Mas tiveram um fim extraordinário. E todos estes exemplos nos levam a pensar e aplicar isso na nossa vida. Eu não estou aqui hoje para apontar os erros de Salomão. Mas sim para mostrar que de sábio ele veio a ser um tolo no final da sua vida. Ou como a molecada diz, um otário. Salomão de sábio se tornou um tolo. E isso pode acontecer com todos nós que aqui estamos. Isso acontece com todo aquele que se afasta de Deus. que num determinado momento da vida acha que consegue seguir sozinho que por ter acertado consegue seguir uma carreira solo mas o final é igual de todos o final é fracasso aquele que se afasta de Deus tem como fim fracasso se eu pedisse para você me falar sobre Salomão hoje Salomão que é conhecido por muitos não vou dizer todos mas por muitos até por aqueles que não são cristãos conhecem a fama de Salomão e se você fosse falar de Salomão você falaria para mim que ele foi um homem sábio rico e poderoso não é? e foi mesmo muito muito sábio muito rico e muito poderoso mas em um determinado momento ele se perdeu Salomão o texto nos fala que ele foi rei com 20 anos ainda moço ele assumiu o trono de seu pai Davi 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 era um homem segundo o coração de Deus Salomão viveu num palácio e viu muitas coisas eu disse domingo passado aqui que Salomão ele era um filhinho de papai um burguês que teve do bom e do melhor mas quando ele se torna rei ele faz um pedido ao Senhor e esse pedido é concebido Deus resolve dar a Salomão sabedoria e com sabedoria todas as outras coisas riquezas riquezas glória e Deus diz o seguinte eu vou dar pra você algo que nenhum rei antes teve e nenhum rei depois vai ter Deus encheu o pote de Salomão foi Deus que deu isso sabedoria inteligência essa capacidade de resolver coisas a Bíblia diz que era um coração que ouve interessante né Salomão pede a Deus um coração que ouve e o tempo vai passando e muitas coisas vão acontecendo o reino de Salomão era enorme quando você para pra pensar e estudar sobre Salomão não tem como a nossa cabeça e a nossa imaginação acompanhar o que aconteceu naquela época a força que esse homem tinha o glamour o esplendor do reinado Salomão era um reino enorme começou com Saúl e nós fizemos um mapinha para você tentar entender quando era o reinado de Saúl ai cedura de ver estava tão bonito no celular mas a parte que está preta era na época de Saúl quando entra Davi essa parte verde Davi expande o reino e quando entra Salomão o reino ainda é mais expandido ele pega toda a parte preta toda a parte verde e também toda a parte azul desses dois extremos esse era o reinado de Salomão um reinado muito poderoso entenda Davi lutou guerras Salomão pega um reinado em paz em paz sem nenhuma disputa sem nenhuma guerra e o início do seu reinado é maravilhoso o texto diz que o povo comia bebia e se alegrava olha que informação para você guardar no início do reinado de Salomão o povo era feliz comia bebia e se alegrava tamanha era prosperidade interna era o que eles estavam vivendo um rei conhecido nacionalmente e internacionalmente Salomão para a gente tentar colocar hoje para que a gente entenda Salomão tinha tanta sabedoria era um cara totalmente fora da curva você sabe o que é e sabe e usa muito um google Salomão era o google do momento Salomão era a inteligência artificial do momento naquela época pastor estou te dizendo Deus Deus deu isso a Salomão inteligência e sabedoria a bíblia diz incalculável já imaginou e essa fama vai se estendendo Salomão entendia de tudo literatura quantos provérbios três mil provérbios mil e cinco cânticos ele escreveu mas ele não entendia só de literatura não a bíblia diz que Salomão entendia de botânica entendia desde um cedro do líbano até uma planta essas plantas que nascem nos muros era vasta incalculável a inteligência de Salomão ele entendia de zoologia ele conhecia os animais as aves os répteis e os peixes dá pra entender eu conversava com uma pessoa e essa pessoa me fez a seguinte pergunta pastor entendi Salomão foi pro céu falei você me pegou vamos fazer o seguinte chegando lá no céu a gente pergunta se ele está lá mas Salomão era uma pessoa que atraia pessoas de toda essa extensão que a gente viu que dá uma folha e eu nem vou te falar de território todo mundo vinha querer conhecer sentar pra ouvir Salomão via gente de longe via gente de todos os lugares tamanha era a admiração que tinham por esse homem vocês se lembram e recordam da rainha de Sabá é ela viaja uma distância enorme numas condições precárias daquela época com um monte de pessoas pra vir até conhecer o que é o reinado de Salomão e depois que ela conhece ela diz o seguinte você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi de você ela ficou abismada em ver os trabalhadores em ver o palácio em ver as casas em ver como as coisas funcionavam tamanha a grandeza que era um homem mundialmente conhecido sem nenhum tipo de rede social a fama corria percorria chegava longe Salomão já era rico quando o assumiu porque ele herdou então de Davi um império e como era paz não existia guerra lutas o reinado de Salomão só foi crescendo porque uma coisa que acaba com o dinheiro de um país são guerras só que na época e no reinado de Salomão não havia guerras então era muito dinheiro todo mundo trazia presentes pra ele a rainha de Sabá o texto diz que ela trouxe quatro toneladas de ouro pouco né perto do que ele ganhava muito pouco diz que um rei o rei de tiro Irão também chega pra presentear Salomão e traz mais quatro toneladas eles fazem uma viagem até o filho e voltam dessa viagem e trazem de presente pra Salomão mais quatorze toneladas de ouro você que é bom de conta já deu quanto quatorze dezoito vinte e dois vamos fazer uma continha boba sabe quanto é a grama de ouro hoje a grama eu não estou falando de quilo a grama trezentos e treze reais só desses presentes fora a joia preciosa marfim que trouxeram só nessa feita nós estamos falando em vinte e duas toneladas de ouro só de presente Salomão recebeu mais ou menos sete bilhões de reais e tudo isso tudo isso vai acontecendo o reinado vai crescendo Salomão recebendo cada vez mais presentes e a texto que diz que Salomão recebia por ano cento e vinte e três toneladas de ouro não dá nem pra calcular nem pra calcular o valor disso e isso vai acontecendo vai acontecendo sucesso fama glória riquezas e com tudo isso sabe o que acontece vem os exageros Salomão comete excessos Salomão não tem limites dá até pra entender Salomão aqui vamos aplicar na nossa vida de hoje alguns de nós não todos é claro quando ganha uma promoção um pouquinho a mais na firma que muda a cor do crachá ou que muda o uniforme ou que muda o horário já se sente o máximo já quer sair pisando nos outros dizendo agora não sou você eu sou senhor me respeita porque se não te dou advertência te dou um gancho te manda embora peraí meu você imagina Salomão com toda essa situação a gente já sobe na folha do sulfite e empina o nariz por nada tendo uma graminha de ouro que é aliança fininha a gente já está se achando imagine com tudo aquilo de ouro e Salomão foi foi deixando as coisas acontecer sem limites sem controle achando que podia tudo achando que passou de fase que subiu de etapa que está em outro nível oh irmão a gente numa escala bem menor as vezes a gente tem essa síndrome aí de Salomão esquece de onde veio tudo bem que Salomão veio de um palácio já foi burguês mas eu e você podemos entrar por esse caminho não de achar que não existe limite pra gente de achar que a gente pode tudo e começar a desfazer de pessoas só porque conseguiu passar um finalzinho de semana no hotel só porque trocou de carro ei nem pago tá seu carro e você já tá se achando acima de todo mundo não é assim que a gente vive ou que muitos de nós vivemos até então você não ia em restaurante agora vai em restaurante quer ser atendido totalmente diferenciado peraí você sabe quem eu sou você é carne e osso que nem todo mundo mas porque deu um golinho a mais acha que é alguma coisa quer cometer excessos um conselho pra você irmão não entra por esse caminho não Deus não gosta dessa arrogância Deus não opera e não abençoa nesse tipo de arrogância e o texto vai dizer que Salomão vai nos excessos excessos de casas casa de campo palácio casa pra fulana casa pra ciclana e cada casa com uma peculiaridade exageros o texto diz que a cadeira o trono que Salomão sentava era de ouro de marfim tinha desenhos de leões esculpidos o texto bíblico diz que nunca se havia feito nada semelhante em nenhum outro reino esbanjava toda a taça todo o copo tudo que Salomão ia tomar era de ouro talheres de ouro a comida no palácio era esbanjada tudo que existia do bom e do melhor e em excesso a bíblia diz que Salomão tinha navios que viajavam pra trazer sabe o que pra eles animais exóticos exageros em tempo de paz que não existia guerra Salomão monta uma estrutura de guerra fenomenal diz que Salomão tinha quatro mil baias pra cavalos para pra pensar na demanda que isso exigia do reino dele esses excessos Salomão fez tanto excesso que ele bagunçou a economia daquela época tolando a prata tão comum como as pedras que estão na rua Salomão entrou por um caminho e entenda tudo começa pequeno e é nesse ponto que eu quero que você tenha uma uma visão talvez da onde você está caminhando as coisas começam pequeno é um excessinho aqui é um excesso lá e quando você vê já se torna normal aquilo já não te fere mais não acende mais uma luzinha na sua cabeça daquilo que você está fazendo hoje você diz é só isso é só um detalhe amanhã é só mais aquilo e quando a gente vê a gente nota são tantas desculpas para tantas coisas para tantos erros para tantos exageros e o nosso coração vai se distanciando do Senhor vai se distanciando o texto diz que foi corrompendo o coração de Salomão ao ponto do exagero ser também com as mulheres o texto diz setecentas mais trezentas entendemos quando estudamos que isso fazia também parte de acordos comerciais mas um exagero um exagero e Deus disse para ele aí não é mais ou menos Deus vendo todos os exageros no palácio e Deus só observando porque Deus observa Deus vai dando trela e Salomão vai fazendo como quer como quer como quer e Deus vendo o excesso com mulheres e Deus disse não com as estrangeiras não aí não Salomão não entra por esse caminho mas Salomão pela sua grandeza pelo momento que vivia talvez por tudo que tinha pelo conhecimento por toda fama achou que estava acima de toda e qualquer lei negligenciou aquilo que o Senhor disse para ele não se você for por esse caminho elas vão desviar o seu coração você vai seguir outros deuses eu não quero Deus não tolera isso você vai criar santuários para outros deuses se você for por este caminho e o texto diz que Salomão entra a Bíblia diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor a ponto de sacrificar de fazer altares para um Deus que exigia sacrifício de crianças bagunçou tudo 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 ei sua decisão a sua decisão hoje vai determinar aonde você vai chegar tome cuidado com tudo isso que você vem vivendo tome cuidado com esses exageros sabe por que você vive apertado pelos exageros cuidado com o que você está decidindo cuidado para onde você está indo não entre pelo caminho de Salomão não não por favor não hoje eu toco mais uma vez um alerta para você não entre pelo caminho de Salomão eu sei que você não está nem perto da fama de Salomão da grandeza da inteligência da sabedoria e nem das posses mas às vezes a gente tem tão pouco e com esse tão pouco a gente se acha o cara e a gente começa a cometer exageros fazer o que não pode ir em locais que não devemos ir não porque o meu emprego a sociedade de que eu faço parte exige que eu vá cantamos aqui antes da pregação você vai dividir a sua adoração você vai negociar o seu compromisso com Deus pastor mas é o emprego pastor desculpas você vai ter múltiplas álibi você vai ter diversos para fazer sua consciência ficar mais tranquila mas aquele que obedece ao senhor não fica tranquilo em locais em lugares e em situações que não é que não compete que não é Deus dizendo para ele ele não fica contente ele não fica confortável incomoda essas você já parou para pensar que você pode estar na casa de Deus na igreja de Deus mais afastado longe de Deus será que é possível você estar aqui e já fazem uma hora de culto e você não sentiu ainda nada da presença de Deus e ainda você não conseguiu cantar um cântico ler um texto bíblico isso é possível e está aqui mas não conseguiu se conectar isso é possível na vida de muitos de nós porque estamos nos afastando de Deus devagarinho é o envolvimento na escola é o probleminha no serviço é o gatinho com um amigo é todas essas coisinhas que vão nos fazendo dar um passinho de lado mas o caminho é aqui pastor mas é um passinho só é um passinho hoje amanhã é um outro passinho tão pequenininho e depois é mais um passinho tão pequenininho depois é mais um passinho tão pequenininho e quando você vê você está fora da rota mas hoje é noite da gente tentar querer e optar por voltar para o caminho certo do Senhor é noite para Deus tocar no seu coração para você fazer uma análise é isso que você quer da sua vida é dessa forma que você quer continuar dessa mesma maneira que há anos você vem há anos você vem há anos você vem só que chega uma hora que Deus diga Deus diz chega olha o que Deus diz para Salomão Salomão é 1ª reis capítulo 11 versículo 9 do 9 ao 11 olha o texto que vai dizer o Senhor se indignou tem textos que diz o Senhor se irou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor o Deus de Israel o Deus que lhe havia aparecido por duas vezes e ordenado que não seguisse outros deuses ele porém não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado por isso o Senhor disse a Salomão já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança nem os meus estatutos que lhe ordenei eu vou tirar o reino de você e dar a um dos seus servos é isso que acontece quando a gente se afasta de Deus é isso que acontece quando você resolve não ouvir mais Deus Deus o seu coração vai se afastando se afastando se afastando e eu vou repetir é dia a dia um pouquinho um pouquinho um pouquinho é um passo lá é um passo lá é um passo lá até que você entende e diz o seguinte eu não tenho mais força eu estou fraco eu venho na igreja mas eu estou fraco eu tenho dentro da minha vida outros deuses que eu tenho procurado seguir antes deste Deus porque a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor de todo o coração de toda alma com todas as forças e de todo o entendimento mas a gente tem deixado esse todo para outras coisas para bens materiais para vaidades pessoais a gente tem uma dificuldade de equilíbrio irmãos extrema como a gente é desordenado nisso a gente dá mais valor às coisas lá de fora do que as coisas aqui de dentro há festas há compromissos aniversários há passeios tudo nos tira da oportunidade de estar na casa do senhor e daí é o seguinte eu já faltei ontem no domingo passado mesmo hoje tem mais um compromisso e as brechinhas vão aparecendo no próximo vai ter outro e quando você vê você está fraco raquítico só que nós só deixamos de lado os compromissos com Deus com o nosso Deus todos os outros compromissos e nossas vaidades a gente atende a gente atende mas o todo coração toda sua alma toda sua força todo seu entendimento a gente vai deixando de lado e vai se rendendo a pornografia porque está fraco vai se rendendo a mulheres mulheres a homens vai se rendendo a pecados vai vai vivendo mal dentro de casa cadê sua família sabe porque desorganizou que você não se colocou no lugar porque você se deixou por outros deuses pelos deuses desse mundo e agora está querendo correr atrás do prejuízo glória a Deus que Deus se tocou para isso porque tem muita gente que perdeu família perdeu filhos e acha que agora está com dinheiro e está tudo bom não vai perder também porque quando se afasta de Deus é fracasso é fracasso quando entra pela desobediência é fracasso não vai prosperar não vai frutificar não vai dar certo não Deus te escolheu meu irmão Deus fez uma aliança contigo não quebre essa aliança não rompa esta aliança não pastor eu estou fraco fraco ou forte na igreja não abra mão disso nunca na sua vida porque aqui é o lugar onde Deus trata com você aqui é o lugar onde Deus pode mudar sua vida hoje mudar de forma total e você abandonar todas essas coisas Salomão se tornou morno salomão se tornou tolerante não se torne tolerante não brinque com o pecado não faça isso é fracasso salomão se tornou passivo é mais ou menos assim elas querem que eu construa santuários altares então eu vou fazer eu tenho que ficar bem com elas foi se corrompendo o coração foi se desviando do propósito e vocês viram o chequemate de Deus eu não quero isso para tua vida meu irmão o meu clamor hoje por você é pedindo socorro de Deus para sua vida num determinado momento eu queria que colocasse esse texto na tela por favor de Eclesiastes capítulo 12 eu não sei te dizer o momento que Salomão escreveu isso eu sei que Eclesiastes foi escrito quando Salomão já era maduro eu não sei se esse texto foi escrito antes no último dia de morte mas Salomão tem uma conclusão boa para a gente olha o que o sábio diz Eclesiastes capítulo 12 coloca por favor para mim versículo 13 é um dos últimos versículos do livro de Eclesiastes olha a conclusão que ele tira de tudo que se ouviu a conclusão é esta tema a Deus e guarde os seus mandamentos porque isso é o dever de cada pessoa pula mais um porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas quer sejam quer sejam boas quer sejam más ei quer mudar de vida quer virar essa mesa quer a partir de hoje não é de segunda feira não é a partir de hoje quer servir a Deus de verdade com vontade pastor mas eu já venho na igreja eu estou falando servir a Deus estou falando virar a igreja estou falando servir a Deus eu quero orar por você eu quero convidar a igreja vamos nos pôr de pé eu não sei você pode achar que seja um momento de vergonha não entendo o que eu vou dizer aqui fixa o olho em mim o apelo que eu vou fazer aqui hoje é pra você a criança já já vem não esquenta não não perca esse momento isso pode mudar sua vida eu venho orando na parte da tarde pedindo isso pra Deus Deus muda a vida faz esse povo te servir mas eu você pode estar há 30 anos na igreja e não está servindo a Deus você está sendo apenas um frequentador de culto porque amanhã nada muda é a mesma brincadeira com o pecado amanhã é a mesma ladainha é a mesma desculpa e Deus está dizendo o seguinte ei vamos parar hoje vamos mudar de vida hoje se você quer receber uma oração pastor mas o que vão pensar de mim tenha se preocupe com ninguém não se preocupe com você dizendo eu quero mudar eu quero ser transformado Deus eu quero te servir de verdade eu quero te amar de todo o coração que se não for assim eu não vou alcançar a vida eterna eu quero apagar da minha vida o que eu venho fazendo se existe alguém que quer receber força de Deus para vencer o pecado eu te convido a vir aqui a frente eu quero orar por você eu creio que Deus vai mudar a sua vida hoje vai fazer você sabe o que ser diferente quando o pecado vier vier sobre você não Deus vai dizer aí não aí a partir de hoje tem força aí hoje decidiu me servir de verdade aí hoje decidiu mudar de vida transformar aí decidiu decidiu por uma vida eterna Deus te chama nessa noite Deus te chama a ser mais forte Deus te chama a receber uma cobertura espiritual essa noite para conseguir vencer todas as artimanhas que o inimigo tem colocado na sua vida as ilusões Deus vai fazer você dizer não a tudo isso pastor mas e depois Deus vai cuidar de tudo creia no que eu estou dizendo Deus vai cuidar de tudo mas não brinque com o pecado não brinque com o pecado não entre pela desobediência não caia nessa cilada não 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 Deus tem vida e saúde para você eu convido a você que está aí na nave da igreja a estender as suas mãos para cá aos pastores por favor desçam imponham as mãos sobre essas vidas Deus vai mudar a sua vida hoje creia venha pastor pastor de jovens venha pastor de adolescentes venha estenda as mãos ore você que está em casa e ouviu essa palavra dobre o seu joelho ore creia Deus pode mudar a sua situação ah pai querido eu te louvo senhor aleluia oh Deus entra papai querido com providência na vida dos teus filhos só o senhor pode mudar este quadro vai no nome de Jesus vai tocando senhor vai transformando pai vai dando resistência ao Deus ah senhor no nome de Jesus eu creio pai que essa noite o senhor está transformando essas vidas que estão aqui no altar os os teus filhos que estão aí em casa Jesus onde este culto está chegando pai transforma muda da força da alicerce pai que eles possam oh Deus que eles possam ser fortes em ti Deus te amar de todo o coração de toda a alma de todo o entendimento Jesus pai pai visita senhor visita nesta hora esta igreja o teu povo senhor cada família aqui representada os teus filhos que estão clamando aí no seu lugar Deus muda nós repreendemos nós repreendemos toda a de manha do mal em nome de Jesus que caia por terra Jesus leva-nos em paz aos nossos lares conforta os nossos corações da uma noite de paz ao teu povo a sua igreja senhor dá-nos uma semana na tua presença Deus é uma semana de compromisso que nós assumimos hoje aqui mudanças vão acontecer testemunhos papai querido serão aqui apresentados Deus transforma pai mexe as águas papai querido muda segou adeus nós te louvamos pai nós te louvamos e agradecidos somos no nome no nome de Jesus glória a Jesus com as mãos levantadas onde você está mesmo creia Deus mudou vidas aqui essa noite creia vá pra sua casa crendo que você é novo em Cristo que o grande e eterno amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Santo Espírito seja comigo contigo com todo o povo de Deus e numa só voz possamos estar dizendo irmãos dê um abraço no teu irmão amém